Música Uma área de aproximadamente 193.600 metros pegou fogo nesta segunda-feira, dia 5, no antigo IPA em Rio Preto. Acompanhe a entrevista do tenente Michel Monro sobre o combate ao fogo. Por volta de 13, 13h30, iniciaram alguns focos de incêndio onde fomos acionados. Vindo para o local, devido às condições climáticas, ao vento mesmo, que ajuda no fogo a lastrar-se de uma maneira um pouco mais rápida, houve focos de incêndio que ganharam proporções grandes, né? E nesse momento nós estamos buscando extingui-lo. E quantas equipes estão trabalhando aqui, tenente? Nesse momento, aproximadamente, estamos com três equipes do Corpo de Bombeiros. Nós dispomos também de apoio de usinas e juntamente também com o grupamento aéreo para fazer esse combate. E o que pode causar incêndios assim? Como pode ser feita a prevenção? O que se pode fazer, principalmente nessa época que é uma época de fácil acontecimento de incêndios, buscar tomar cuidados, como por exemplo, com bitucas de cigarro, locais que têm grande chance de se incendiar, buscar fazer os aceiros, enfim, são cuidados que a gente pode evitar danos maiores. No momento, o fogo, por enquanto, está controlado. Vocês estão só extinguindo os focos que ainda tem de fumaça. O fogo, ele existe, né? No momento, ele já está sendo controlado. Só que, como o vento é forte, em algum momento pode mudar a situação. E por isso é que a gente tem que permanecer firmes, né? E controlando as áreas que ainda não foram atingidas. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?